Um idoso de 63 anos foi agredido por um homem na recepção de um prédio comercial no centro de Belo Horizonte. A ação foi gravada por câmeras de monitoramento. A defesa do agressor afirma que ele apanhou na semana passada do idoso e de outras oito pessoas. Os dois admitem haver entre eles uma rixa antiga por causa da venda de apartamentos para a mãe do agressor. Eles procuraram a polícia e registraram boletins de ocorrência. A imagem mostra o momento da agressão, o homem cai no chão e inclusive Jefferson Passos conta ter apanhado ontem à tarde de Michel Simeone. Segundo contou para a polícia, os dois desceram do elevador e o suspeito o teria ameaçado. O idoso afirma ter sido cercado e novamente ameaçado pelo agressor ao chegarem à recepção e quando tentou argumentar para sair daquela situação, passou a ser agredido. É o que mostram as imagens das câmeras de segurança.